Amor cruel, ela me deu uma facada Levidas na sala, praça E eu e mesmo piti de raça, nossa É f*** you, mãe! Enquanto a bancária é acima do peso Mano desse loco eu não tenho medo Movimento meio, faço dinheiro igual coivo Eu não ligo, atrás da porra do sedativo Movimento lento, sem pressa Eu invadia, traz meu dinheiro porque hoje eu tô rosto Dei cadela, sentimentos Ela me disse que hoje eu estou estranho Desculpe amor, é muita correria Drogas embaladas, dentro da mala Mari, amor cruel Ela me deu uma facada, bebidas na sala Praça, eu e mesmo piti de raça Nossa, o erro deles é achar que eu não estou de celta Quando eu for rico eu vou guardar as a delta Eles querem me ver caído Minha chaura me pergunta o que significa isso Coração partido, é isso Sigo em firme e forte Eles vão dizer que é sorte De malote Esse nego dá calote Ele é louca Perdido igual o Nemo Faça sua gangue dançar trangos Esses manos não atiram Todos eles são frangos E ti, eu te amo Te perdoa por eu ter falhado contigo Tipo, plano B Pois eu não sei o que pode acontecer Sigo firme e forte Morte Quando eu te ligar Espero que saiba Isso não é trote Ué, está Entende o rádio aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.